Os macacos brancos querem ir para a Nárnia do Norte e acompanhar os depoimentos do Homem de Ferro. Através disso, eles poderão também lavrar outras revelações e formar folhas secas que irão para a Nárnia, principalmente para a pequena casa central narniana. Os altos galhos voltam a ameaçar as redes narnianas. Isso mesmo, os altos galhos voltam a ameaçar as redes narnianas, principalmente na aplicação de multas, quando os narnianos compartilham conteúdos do Y. Poderá, a partir de hoje, criminalizar pessoas que compartilham determinados ataques aos altos galhos, principalmente dando apoio à rede Y. O Y também promete documentos sobre o passado do macaco negro, isso mesmo, o mais bombástico de todos. O Y promete revelações sobre folhas secas do macaco negro, principalmente ligados à tontura e charlagem, entre outros. Um dos documentos também pode vir a revelar uma suposta negociação entre o macaco negro e o vampiro, que envolve também a tal charlagem, no nível máximo. A casa da festa, responsável pela elaboração da festa, não entregou os resultados da festa no dia. E isso o Y também pode revelar, isso mesmo. Uma das maiores bombas é que no dia da festa, a casa responsável pela festa não entregou o resultado no mesmo dia. O resultado foi antecipado pelo macaco negro, que usou o seu espelho para avisar o pelicano e o gambá. Ou seja, ficaram uma lacuna de resultados que continuaram em aberto, já dando o troféu ao pelicano. O qual a casa cuidadora da festa maquiou um dos maiores escândalos, que poderá sim ser anunciado pelo Y a qualquer momento. A grande casa de Nárnia do Norte quer ouvir o pelicano e o Robin, principalmente sobre o dia D, de quem ele recebeu o movimento no espelho narniano e quais foram as ameaças. Porém, já está documentado entre os protetores do Danielzinho e do Robertinho. Também querem ir para Nárnia do Norte, isso mesmo. Eles querem ir para Nárnia do Norte e apresentar folhas secas, pois já tem vídeos das tonturas. Já tem relatos de escravos, entre outros. As folhas secas são cabais e que levam a nível de vingança, principalmente o precursor dos lavadores rápidos de carros. Nas denúncias do Semanão, a pequena casa de Nárnia do Norte também quer satisfações sobre uma possível falsificação de identidade ideológica de uma grande autoridade que já foi identificada em Nárnia do Sul. Porém, ninguém enviou ainda as folhas secas. E o Y também promete em revelações bombásticas no dia do depoimento do Homem de Ferro sobre falsa identidade. A fábrica de milhos do Martelo Poderá pagar uma multa milionária em Nárnia do Norte. Isso mesmo, principalmente porque eles não pagaram os milhos que deviam lá. Principalmente na Bolsa. Se comprovado que a fábrica de milhos do Martelo fez isso, poderá ser expulsa, banida da Bolsa. Da Internárnias de Nárnia do Norte. Principalmente da Nova Cidade. O que poderá ser um desastre a empresa fabricadora de milhos do Martelo. Causando sérios prejuízos e podendo até mesmo ir à falência. A Tadeu e Prima Tadeu e Prima Entrou no radar do podre. Isso mesmo. Tadeu e Prima Entrou no radar do podre. E pode sim ser Furada por eles. Colocado. Colocando muito milho para poder competir De igual para igual ou até mesmo derrubar a Petro Ratos. Isso é uma das operações já computadas há mais de 20 anos entre os dois gambás. Entre o gambá e o podre. Que tentam derrubar a Petro Ratos e ter a sua própria Petro Ratos. Juros vindo do guardador de baldes de todos da Nárnia do Norte. Dentro. Pode expor a maquiagem financeira feita em Nárnia. Isso mesmo. Dentro de alguns dias irá anunciar juros internarnianos. No qual cada lugar terá sua participação ou porcentagem. Os juros que poderão vir à Nárnia. Vai revelar as maquiagens dos gambás. Que chegam a trilhões. Uma dívida que jamais será paga. O poste tenta fugir do Manteiga. E principalmente da Casa Pequena de Nárnia Central. Isso mesmo. O poste tenta fugir deles. O mesmo não consegue dar explicações plausíveis a um especialista. E principalmente a Casa Pequena de Nárnia Central. Que quer entrar como canelada de responsabilidade fiscal. Apontando o poste como mentor. O custo da classe média pode subir em até 38%. E levar ao caos. Uma classe que vem gerando a economia de Nárnia. Principalmente no consumo de alimentos e águas sujas peneiradas. O plástico corporativo explode o teto. Tive informações que o plástico corporativo não vai ter mais limites de gasto. Do qual o arcabouço fiscal tinha colocado o limite. E ele foi furado. E isso pode gerar uma crise financeira de responsabilidade já apontada. Nos meus cálculos, pelo menos do lado financeiro, já há pelo menos 19 caneladas de responsabilidade comprovadas. Que a Casa Pequena de Nárnia Central não abrem a boca para falar absolutamente nada. Secretária. Os dois filhos do Gambá gastam muito milho. E tentam fugir de uma possível intervenção da Casa Pequena de Nárnia Central. Que apontará canelada de responsabilidade fiscal sobre eles. Apontando os filhos do Gambá como mentores e gastadores junto com a desgraçada. O pedir mais cedo poderá receber milhos em parcelas iguais à rede esgoto. E isso pode gerar uma guerra entre as duas, cuja a qual a rede lixo pode sim começar a revelar e a expor os gambás. Secretários dos gambás do podre recebem um aval por telefonema. Isso mesmo. O Itamar aqui recebeu uma ligação vinda do governo do podre. Não sabemos ainda o conteúdo. A única coisa que sabemos é que foi dando um aval. E isso pode ser perigoso. Em breve, vamos descobrir o que é. Poste está na berlinda. Agora é a secretária que está falando. A única coisa que sabemos é que foi dado um aval e isso pode ser perigoso. Poste está na berlinda. Isso mesmo. Ouvimos ventos que o poste poderá cair a qualquer momento, pois a sua base já está frouxa. Se a casa pequena entrar com um processo de tranca-rabo sobre ele, as jantas às escuras serão remarcadas. Ficamos sabendo que as jantas às escuras entre macacos negros e parte da cúpula dos gambás foram remarcadas, já que um possível escândalo pode ser anunciado por causa de um chifre. milhos dos animadores de palco podem ser divididos igualmente e também pode gerar uma crise. Isso mesmo. Com uma possível negociação entre os gambás e o pedir mais cedo a rede lixo ficaria com a maior parte. Porém, os seus animadores de plateia de lá temem que o milho que fora prometido venha reduzido, já que os mesmos terão que dividir com os outros da casa do pedir mais cedo. Agora, preste atenção nisso que a secretária está falando. É bombástico isso aqui. Eu quero que você preste atenção, hein? Preste atenção nisso aqui. Diz assim, ó. Desgraçada foi vista com o ex-vendedor de talco. Isso mesmo. Sua ex-escrava, revoltada da Silva, começa a dizer coisas principalmente de um ato muito sério. E ela disse que a desgraçada, um mês atrás, foi vista com o ex-vendedor de talco. Mas a imprensa encobriu esse ex-vendedor de talco. Ele tem todo o controle da vida da desgraçada. Escute isso aqui. Vou colocar um elefante atrás da tua orelha. Presta atenção agora. Principalmente do seu passado e futuro. E muitas vezes, esse ex-vendedor de talco é visto em lugares que o gambá também estava. Mas nunca mais. Porém, os dois nunca são vistos juntos. O que a secretária está sugerindo? Nunca são vistos juntos. Mas já está identificado. Presta atenção, irmão. O que mais choca a opinião é que ela vem fazendo isso há meses. Dentro do próprio cluninho do gambá. Mas os faladores profissionais não falam nada. Por um motivo ou por outro, esse ex-vendedor de talco continua circulando, rodeando a vida da desgraçada. Onde ela está, ele está próximo. E quando o gambá aparece, ele some. E também fazendo parte de um plano maléfico, o qual o gambá finge não ver. O secretário já está dando dica aí, né? Sombra do Scarface. O dia D fará novas vítimas. Olha o que o sombra do Scarface está falando. Temos informações que folhas secas começarão a trabalhar e a ser dadas como umas novas fumaças para tentar maquiar o que está acontecendo dentro dos altos galhos. Essas vítimas podem ser pessoas comuns, como já estão aparecendo. Porém, querem responsabilizar gente grande. Y pode revelar o traidor Melancia. Isso mesmo. Recebemos um vento fortíssimo que o Y também pode revelar em novos documentos o traidor Melancia, o qual conspirou contra o Pelicano e colocou a par todos os ratos de tudo o que estava sendo feito, principalmente as coações e as ameaças aos outros grandes pássaros. Presta atenção, hein? O Y também vai trazer quem conspirou contra o Pelicano e colocará Túlio tudo em folhas secas para que a pequena e grande casa central de Nárnia avalie e investigue. Caso contrário, a grande e pequena casa de Nárnia do Norte entrará com as sanções, principalmente vindo de autoridades que participaram desta canelada. O Valparaíso fez um pacto com o morto Daniel há anos atrás e agora vem se cumprindo, principalmente ele criando divisões dentro do próprio clã do Pelicano, onde muitos não são pelicanistas, são gambazistas. Atacam o Pelicano, mas eles querem voar nas costas do Pelicano. Quem está fazendo isso é o Valparaíso. Corvos negociam também com o macaco negro, isso mesmo. Recebemos um vento seguro que corvos vem pressionando o macaco negro, principalmente os corvos de altíssima estirpe, para que joguem folhas secas, o qual não exponham e não sejam contra o livro sagrado narniano. E esse acordo pode gerar também delações para o povo de Nárnia do Norte. Caso o macaco negro não colabore com os corvos, não colabore com os corvos. Viagens do macaco branco dos altos galhos podem mudar tudo, isso mesmo. O mesmo fará palestras em Nárnia do Leste, sem nenhuma remuneração. Mas, na verdade, ele está indo para lá para fechar um acordo, o qual ele mesmo pode vir assumir o protagonismo dado a ele pelas águias. Folhas secas das festas que estão em Nárnia do Norte, isso mesmo. Possíveis folhas secas das festas, da festa, geraram da entrega de folhas secas que não foram entregues pelos donos da festa em tempo real. Pode mudar toda a analogia, principalmente vindo de quem foi e levou essas folhas secas. Foi descoberto que a trança também pode ter participado de um possível soco no estômago de Nárnia junto com o velhinho da Nárnia do Norte, que eles estavam juntos e colocando Nárnia de joelhos, principalmente dando todo o poder ao macaco negro e à casa que produz as festas. Samaritano. Ratos organizados têm células na rede esgoto, isso mesmo. Ouvimos ventos de corvos reais que os ratos organizados têm células dentro da rede esgoto, tanto que as mesmas produzem muitas vozes, muitas vezes, histórias, colocando como heróis vendedores de talcos, mulheres como símbolos de uma libertação de um povo ou de um sistema. Isso vem acontecendo há anos, porém poucos perceberam. Mas nos últimos meses, com a liberação da glória no alemão e principalmente a invasão de um vendedor de talco dos ratos vermelhos à grande casa de Nárnia Central, prova que, de fato, os ratos organizados têm recebido sim milhos e principalmente poderes desse gambá, que já assumiu o seu lado. O sobrinho do ratola pode ver o galo nos olhos a qualquer momento. O seu tio descobriu a traição e principalmente dos envolvidos. O mesmo foi comprado e chantageado a ficar do outro lado. E isso ele não vai suportar, principalmente vindo da organização, que ele está ainda comandando e ainda querem que ele faça justiça. Corvos azuis podem ficar divididos. Isso mesmo. Corvos azuis podem ficar divididos principalmente com as olhadas próximas que apontam os verdadeiros culpados e de corvos que fizeram vista grossa na operação do cinturão lá na terra do Pelé. Escritório das águias já podem vir a funcionar. Os escritórios das águias já estão em pleno vapor, pelo menos no virtual. físico será anunciado dentro de alguns meses, no qual as águias não dará motivo da sua instalação. Mas todos sabemos porque eles estão em Nárnia. Os ratos vermelhos receberam verbas do Gambá. Isso mesmo. Ou os ratos vermelhos receberam verbas do Gambá, principalmente em brinquedos novos que vieram há meses atrás e poucos foram anunciados. Os ratos vermelhos querem entrar em uma guerra com os ratos da terra da pizza, mas a coragem e o financiamento poderá vir do Gambá. e essa guerra poderá ser uma grande fumaça para novos assuntos que podem derrubar o próprio Gambá. Corvos iluminados. Vamos tomar mais um chazinho de durex que essa aqui está forte. Vamos lá. Nárnia do Norte quer relatórios do curso de canário do Danielzinho. Chegou ventos lá que o Danielzinho recebeu um curso que não está previsto no livro sagrado Nárniano. e está há muito tempo parado no mesmo lugar. Também há relatos de vídeos de tontura sobre o Danielzinho e o Robertinho. Parece que funcionários usaram seus espelhos Nárnianos e estão colaborando com a árvore, mas alguns em troca de milhos. O Corval sabe do acordo das árvores, principalmente da vingança que ele promovera contra esses dois. e isso pode ser sim exposto no Y e levar os corvos ao mais baixo e ridículo momento visto na história. A Banana Pri entregou o seu amante e o financiador. Porém, ela articulou as invasões por vídeo muitas vezes, quebrando tudo. Falou com o seu amante e filmou e mostrou também para o seu financiador, o Melancia, que estava tudo indo de vento em poupa. Os vídeos e as folhas secas chegaram nas mãos dos Nárnianos lá do norte. E o Homem de Ferro também, segundo um vento, capturou tudo isso e tem guardado. E o Homem de Ferro, com sua potente eficácia, captou toda a reunião em Nárnia do Leste. É isso mesmo. Todo o conteúdo secreto de integrantes dos gambás e dos macacos lá fora. Tudo o que foi conversado em particular está nas mãos do Homem de Ferro e eles querem revelar tudo e dizem que é bombástico. O Y também pode revelar a participação dos corvos. Isso mesmo. O Y pode revelar a participação dos corvos em assuntos ligados ao dia da festa e principalmente o dia D, o qual o pelicano foi ameaçado. Segundo as fontes, corvos caídos deram toda a informação ao melancia e o fortaleceram na chantagem contra os grandes pássaros. O SEMA não continua funcionando a pleno vapor e o Y pode expor e revelar quem está recebendo os milhos que foram prometidos e nunca deixaram de receber desde então.